Oi, tá, tá bom, tô indo, tá, passa aqui, tô indo, tá, passa aqui, tô indo, tá. Nossa, quanto dinheiro aqui tem? Oi, moça, moça, moço, moça, tudo isso aqui de dinheiro caiu, mas peraí, ah, tem um endereço, eu vou lá no endereço, vou devolver. Eu tô precisando tanto desse dinheiro pra pagar o médico e tal, ah, eu tenho que pagar umas contas, mas não é meu, eu tenho que devolver, né, olha isso aqui, nossa, era meu sonho encontrar isso aqui na rua, mas eu tenho que devolver, né. Oi, amiga, e aí, tudo bem? Oi, amiga, tudo. Nossa, e esse dinheiro aí, onde você arranjou? Eu achei, amiga, mas eu vou devolver pra moça que perdeu, né. Moça, você achou? Eu achei, na verdade, eu tava passando e eu acho que ela não viu que caiu, ela entrou no Uber. Nossa, nem pra mim achar também uma bolada dessa, hein, vai ficar com esse dinheiro, né. Olha, não, amiga, tudo que eu queria, na verdade, eu queria ficar com esse dinheiro, mas eu não posso, né, eu tenho que devolver, né, porque não é meu. Amiga, você tá ficando doida, Deus tá te dando a oportunidade de você mudar de vida, e você vai devolver esse dinheiro pra ela. Amiga, eu prefiro passar dificuldade, prefiro passar tudo nessa vida, mas eu preciso. Ai, amiga, você é bem boa mesmo, hein. Eu quero ser honesta, eu quero devolver pra ela. Amiga, já tô indo, tá? Esse daqui você pode pagar, ó, você pode comprar as coisas pra casa. Olha aqui, amiga, essa tá aqui, ó, vou levar agora lá pra ela. Amiga, você pode comprar as coisas pra sua casa, viajar, você tá passando tanta dificuldade, é agora que é a hora de você mudar de vida, mas amiga, eu não posso fazer, né, mas exatamente, tá bom, amiga, tchau. Volta aqui, você não pode devolver esse dinheiro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cadê o teló, não acredito. Acabei de pegar o dinheiro do banco. Não acredito em uma coisa dessa. Meu pai do céu. Como assim, eu tinha que pagar a minha bolsa, eu acabei de pegar o envelope do banco. Não acredito em uma coisa dessa. Ai, meu Deus. Pai, e aí, mãe? Então, você é... É que ganha de despertecer? O dinheiro que eu acabei de receber no caixa, agora eu só peguei o envelope e coloquei aqui. Mas você acabou de falar pra mim que tá com o dinheiro? Então, eu acabei de falar mesmo pra vocês lá, mas sabe... E o que tem? Você perdeu isso? Você sabe aquela hora que você tava ligando, ligando, ligando? Então, na hora que eu tava lá no banco, eu acabei de pegar o dinheiro, o envelope dobrado, tava aqui, eu não tava mais o dinheiro. Porra, calma, senta. Mas eu perdi na rua, eu tenho que ir atrás, gente. Não, senta, fica mal. Mas como que eu vou sentar se eu perdi com o dinheiro? Puxa, hein? Que lhe fico, né? Mas, vem cá. Mas como que você... Aonde será, meu Deus do céu? Você acabou de ligar pra mim que tava com o dinheiro. Acabei de ligar. O rapaz pegou e falou pra mim assim... A senhora quer que eu passe o elástico no dinheiro? Daí ele pegou e passou, dobrou o dinheiro, passou o elástico e colocou dentro do envelope. Aí, você me ligando, me ligando, me ligando, do jeito que eu tava aqui com a pasta aqui, eu coloquei ele aqui, ó. Coloquei o envelope aqui, peguei a bolsa, levantei e saí. Luiz, é o seguinte. Infelizmente, eu tenho um negócio pra te falar, ó. Acontece que esse dinheiro, você sabe, que eu tinha que depostar esse dinheiro com urgência. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar três dias pra você ver se consegue esse dinheiro. Porque eu não tenho que não tirar. Era o único dinheiro que tava reservado no banco, sabe, pra gente pagar esse boleto. Se não pagar esse boleto, vai vir um transtorno tamanho pra empresa que você não faz ideia. Então, esse dinheiro vai ter que... não sei como que você vai fazer. Mas eu vou te dar três dias pra você conseguir dinheiro pra gente. Pode ser? Meu Deus, e agora? Se eu não conseguir, o que eu faço? Eu perdi de mal, caí na rua? Então, né, infelizmente, se você não conseguir, não sei o que eu vou poder fazer com você. Mas, com certeza, me empresta, eu venho com um amigo, venho com um parente seu aí. Arrume esse dinheiro que a gente vai ter que... eu não tenho que eu tirar. Infelizmente, é uma quantia alta e eu não vou ter que eu tirar. Tá bom? Agora, será que não tinha alguém conhecido ali? Oi, amiga. Amiga, olha, eu tava conversando com o meu namorado, você tem que pensar bastante em devolver esse dinheiro, não faz isso, amiga. Ele me deu uma boa ideia. Me escuta, me escuta antes de devolver esse dinheiro, amiga. Amiga, me escuta, eu tenho que devolver esse dinheiro, amiga, não é meu, amiga. Amiga, pensa bem, ó, o meu namorado falou que se você pegar esse dinheiro e colocar ele em alguma bolsa de valor, mexer com moedas, você vai triplicar esse dinheiro. Você pode mudar de vida. Ah, não, amiga, eu já tô aqui perto da empresa, eu vou devolver esse dinheiro. Amiga, não, 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 não faz isso não, amiga, eu tô indo aí pra te encontrar. Não, amiga, tchau. Amiga, peraí, vamos conversar. Meu Deus, cara, ela não tá pensando direito. Nossa, ela não deixou nem eu terminar de falar com ela. Ai, meu, que endereço aqui mesmo. Meu Deus, que coisa que coisa que eu tô aqui. Dá a atenção, amor, que eu tô perdendo o dinheiro. Oi, senhora, senhora. Oi. Olha, eu achei esse dinheiro e também esse endereço aqui. Mas você achou... Eu achei esse dinheiro. Minha filha, deixa eu te falar, esse dinheiro aqui é meu. Do jeito que eu peguei do caixa do banco, o banco falou pra mim assim, posso passar o meu elástico nele? Ele falou, eu falei pra ele, pode. E ele me entregou no envelope. E o rapaz que trabalha comigo lá no escritório, ele me ligando o tempo todo, eu peguei o envelope, eu coloquei aqui e puxei o celular. E fui andando até dentro. Nossa, que bonito. E disseram que eu puxei o celular, o envelope caiu junto. E eu ia entregar pra senhora, mas eu queria sair dentro do mundo. Eu não acredito. Eu não esperava. No mundo que nós estamos, ainda temos ser humano gentil como você. Como que você chama? Me chamou Luana. Luana, eu me chamo Luana. Prazer em te conhecer, Luana. Nossa, prazer foi todo o meu. Meu Deus, eu não acredito que Deus me deu esse privilégio de recuperar esse dinheiro aqui. Porque senão, eu tinha que trabalhar de graça pra empresa pra pagar. Nossa. Sim. Luana. Luana, me fala um negócio. Você trabalha do que e aonde? Olha, no momento eu não tô trabalhando. No momento, na verdade, tô procurando um serviço, né? No momento eu tô só ficando em casa, fazendo mais diário. Você não tá trabalhando, Luana? Não, tô. Tô atrás de um serviço. Luana. Luana, vou te falar um negócio aqui agora. Que eu tô olhando nos teus olhos e tô sentindo a sua necessidade de ter um emprego. Ai, muito bom. Você quer ser a minha secretária? Olha, sério isso? Sério? Secretária? Tá tendo uma única vaga. Olha, eu vou aceitar. Você vai aceitar, Luana? Eu vou. Luana, amanhã você pode comparecer aqui e já traz os seus documentos. Que pelo que você fez comigo, Luana, eu já vou registrar a sua carteira, né? Então, porque olha, o que você fez comigo, Luana, é sem preço. Não tem dinheiro pra pagar. Nem se eu te devolvesse esse dinheiro aqui, que não é meu, eu não tinha como eu te pagar, Luana. A sua sinceridade e a pessoa humana que você é. Obrigada, Luana, tá? Amanhã você compareça aqui na empresa e traz todos os seus documentos. Eu não vou pedir nem currículo pra você, tá bom? Meu Deus, eu vou ligar pro rapaz agora que você encontrou o dinheiro. E essa vaga de emprego só existe uma. E essa daqui é sua, Luana, tá bom? Eu vou. Obrigada. Vem amanhã. Vou te apoiar. Tchau. Tchau, Luana. Tchau. Tá bom, então. Tá. Quando ela chegar, eu falo pra ela te ligar, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Oi, Luana. Oi, Luana. Tudo bom? Tudo bem, Luana. Como que você tá? Ah, eu tô bem. Olha, Luana, eu resolvi a questão da Mariana. Sim. Tá aqui, ó. Os documentos dela tá tudo aqui. Os papel. Mas, olha, depois você dá uma verificada. Vou. Vou levar ela na minha mesa e vou olhar. E esses livros, esses cadernos aqui que eu quero. Olha, esses... É algum pedido. Esse caderno aqui, eu peguei, quando eu não tenho nada pra fazer aqui no escritório. Sim. Aí, eu fico pesquisando umas coisas, eu fico anotando no caderno. Sim. E daí, Luana, você tá gostando? Olha, eu tô amando. Verdade? Tô amando, amor. Verdade? Verdade. Que bom, Luana. Que bom. Melhor emprego da minha vida. Ai, que bom. Gosto muito de ouvir isso daí. Sabe por quê, Luana? Porque quando você trabalha num lugar que você gosta, que você se adaptou, então tudo se toma fácil. Não é verdade? Verdade. E deixa eu te perguntar, Luana, você já cursou alguma faculdade? Olha, na verdade, é meu sonho, né? Ainda como eu não tava trabalhando, eu tava procurando serviço, ninguém queria me contratar, né? E eu não tô fazendo faculdade por conta que eu tenho várias contas pra pagar, mas meu sonho de fazer faculdade, ainda vou realizar meu sonho de fazer uma faculdade ainda. Então, assim, é tudo no tempo, né? Com certeza, Luana. Com certeza. Eu tô eliminando minhas contas, mas depois pra mim fazer minha faculdade. Luana, então você quer fazer uma faculdade? Você deu um sonho de uma faculdade. Meu sonho, meu sonho, fazer uma faculdade. Então, tá bom, Luana, vou te fazer um convite, tá? Passa lá na minha sala lá, tá? Que eu vou te ajudar. Sério? Eu vou te ajudar, vou dividir a faculdade com você, tá bom? Nossa, eu tô muito feliz. Vou fazer de tudo pra você tirar essa faculdade, tá bom, Luana? Meu sonho mesmo. Você merece. Eu não tenho como te agradecer. Você merece, Luana. Eu nunca vou esquecer do que você fez. Nunca, Luana. Isso gravou na minha memória o que você fez com aquele dinheiro. Você, você olha sinceramente. Eu só tenho que agradecer a Deus e um ser humano como você. Então, eu acredito assim, Luana, que tudo que eu fizer pra você ainda não paga a gentileza, o seu caráter e o ser humano que você é, tá bom, Luana? Olha, eu posso te dar uma passada? Bom, sim, Luana. Te agradecimento? Nós sim, Luana. Obrigada, Luana, por tudo, tá? Olha, eu te agradeço por tudo, nossa. Nesta empresa aqui, Luana Só vou te falar uma coisa Você só vai crescer cada dia, cada minuto, cada momento Tá bom, Luana? Tá bom Confie em Deus, já deu tudo certo na sua vida Vai continuar dando tudo certo E a faculdade você vai ter Tá bom, Luana? Porque você merece Muito obrigada Tchau Nossa Muito obrigada, meu Deus Vou realizar meu sonho Ai, muito Eu tô muito feliz, muito obrigada Mesmo, mesmo, mesmo Dona Maria? Pois não, Luana? Oi, Dona Maria Oi Eu trouxe esse documento aqui, ó Aí depois a senhora assina, tá? Vou deixar aqui com a senhora, tá? Tá bom, Luana Deixa eu perguntar, Dona Maria Aconteceu alguma coisa com você? Porque você tá tão triste Pois então, Luana Eu vou ter que me ausentar um pouco da empresa, tá? Você vai passar a trabalhar com outro chefe, tá? Sério? Mas eu fiz alguma coisa pra você? Tem nada a ver com você, Luana Nada, 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 nada Não precisa nem você ficar pensando Nem você ficar preocupada Não tem nada com você O problema é comigo mesmo, tá, Luana? Nossa Então eu tô te avisando pra você já ir ficando por dentro Eu vou sentir muita falta da senhora, né? Porque a única pessoa que me ajudou nessa empresa foi a senhora, né? Que me deu o cargo de secretária, de tudo A senhora sempre me ajudou Vou sentir muita falta mesmo da senhora, mas olha Obrigada, Luana Eu vou te dar um presente Aqui tem uma pulseira Que... Herdeira da família, hein? Oh, Luana E... Quando a minha avó morreu Eu dei essa pulseira E essa pulseira me ajudou bastante Levantar Essa pulseira me ajudou a conquistar tudo que eu tenho Essa pulseira me ajudou E olha Eu vou dar ela pra você, Dona Maria E tenho certeza que essa pulseira vai te ajudar também Nossa, Luana Você tá dando essa pulseira pra mim, Luana Eu tô te dando de lembrança Quando a senhora olhar nessa pulseira Quero que a senhora lembre de mim Oh, Luana Porque você diz muita falta da senhora Nem fala isso Porque senão eu já vou começar a chorar agora Ai, que isso Meu Deus amado, Luana Deixa eu ver Espero que você goste da pulseira Ela é bem bonita Ela é diamante Você viu que linda? Olha só, Luana Que pedra linda, né, Luana Safira Uh, meu Deus Olha Eu vou dar o último abraço Despedida E até a próxima vida, tá bom? Obrigada, Luana Obrigada por você Obrigada da funcionária que você é Obrigada por tudo, Luana Eu só tenho que agradecer a você, Luana Que você foi e é na minha vida Obrigada, Luana Obrigada Muito obrigada a você Tchau Tchau, Luana Obrigada por tudo, minha linda Moça Só pode me ajudar? Me dar um dinheirinho pra me comer um lanche, alguma coisa? Eu creio, senhora Até um pão pra mim Não, eu creio que esse aqui Vai ser suficiente pra lhe ajudar, tá? Nossa, moça Obrigada Obrigada Fica com medo Obrigada Ana Maria, você é aqui? Oi, irmã Sou eu mesmo, Luana Ana Maria, o que aconteceu com você? Ai, Luana Eu fiquei, fui ficando doente, Luana Com problema grave de coluna Não pôde mais exercer a função lá no serviço lá, Luana Mas, Ana Maria, porque você não me procurou Porque você não entrou em contato comigo Você não pediu pra alguém Entra em contato comigo, Ana Maria? Não tive mais dinheiro pra nada Não tive mais dinheiro pra bancar o aluguel Não tive dinheiro pra comprar mais nada pra mim, Luana O único que me restou na minha vida Foi essa cadeira de roda e a rua Pra mim morar Nossa, Ana Maria, olha Pro outro lado, eu tô muito feliz Porque eu consegui fazer minha faculdade Que eu tanto queria Na verdade, eu agradeço a senhora Por ter me ajudado em tudo Naquele dinheiro que eu depositei Foi fatal pra você Me ajudou bastante E olha, Ana Maria Olha, eu vou fazer uma proposta pra senhora A partir de hoje A partir de agora Você vai morar junto comigo Eu tenho uma empresa No meu nome A senhora vai trabalhar junto comigo Você tem uma empresa Tem uma empresa no meu nome E eu quero que a senhora trabalhe junto comigo E eu vou ajudar bastante a senhora Pode contar comigo O que for na sua vida Que eu vou te ajudar Esse problema que a senhora está passando Vou pagar um tratamento A senhora vai se recuperar rapidão Sabe por que é tudo isso que eu tô fazendo, Dona Maria? Porque você me ajudou bastante Então eu tô te ajudando muito bem Então, Ana Você está bem, Luana Mas eu desse jeito aqui, Luana Cadeirante, eu vou ser um estorvo na sua vida Não vai ser nada não, Dona Maria Ai, Luana, eu fico com vergonha de morar com você Porque eu vou assim, sabe? Eu vou empatar a sua vida Eu vou empatar as suas alegrias Seus momentos felizes Olha, você nunca me atrapalhou em nada, Dona Maria Eu sempre fui uma pessoa feliz ao seu lado Então eu quero que você Vem morar junto comigo Puxa, Luana Eu tenho certeza, Luana Tenho certeza Mas Luana, isso é certeza Que você está falando comigo Certeza, Dona Maria Ó, deixa eu te perguntar Você tem aquela pulseira que eu te dei? Ó, Luana Eu, como eu não tenho mais casa pra morar Então eu carrego aqui Você guardou a pulseira Eu carrego aqui com medo do pessoal roubar de mim, Luana Olha aqui, Luana A pulseira tá aí, eu não ponho no braço Eu não uso em nada, Luana Com medo das pessoas tirarem de mim, Luana Nossa, a senhora guardou bem guardada Olha aí, Luana, você viu? Que linda Olha, pode chegar com a senhora, tá bom? Ai, Luana, obrigada, Luana Mas, Luana, é verdade Eu vou morar na sua casa Você vai morar na minha casa Ó, lá já tem um quarto Especialmente pra você com ar-condicionado Com tudo Uma televisão de 60 polegadas no quarto Eu sei que a senhora vai ser bem tratada Bem recebida, tá bom? Ai, meu pai do céu Luana, não tem como te agradecer Luana, me dá um abraço, Luana Meu Deus do céu, Luana É só você pra fazer isso comigo Eu acho que Deus colocou você pra passar nessa rua hoje aqui Aqui é meu ponto Que eu fico pedindo ajuda, Luana Exatamente o que a senhora está passando Vai acabar aqui Ai, Luana, que bom, Luana Que bom, Luana Obrigada, Luana Vamos, Luana Deus te abençoe, Luana, tá? Nossa, como, Luana Que deu certo, Luana Você passar aqui hoje Deu certo, né? Deu certo Então vamos Vamos Obrigada 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 Obrigada